Música 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 Se inscreva no canal. . 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 Nós tivemos a chance de ter a primeira reunião com a DCC, que é o Deputado de Comissão, e também tivemos uma reunião com a família para garantirmos todos os nossos alunos. Oro foi nosso colega, e é por isso que nós estamos aqui, nós trabalhamos muito bem. Todos os membros do Parlamento têm mostrado muita preocupação, e nós tivemos muitas reuniões com eles, incluindo o governo nacional, por isso que nós vimos que a DCC está aqui, e também o governo do governo. Então, o nosso expecto é que no dia, no dia frio, é quando nós levamos o corpo de Nerobe para este lugar, que nós vamos dar a feitação de um sent-off. Esse entire assinamento está sendo feito pela Nacional Assembleia, claro, em colaboração com o governo do governo, e com a executiva do governo do governo nacional. Então, o nosso expecto é que nós vamos conduzir a forma como fazemos, tradicionais. Então, não pode ser como o que foi feito em Bomachogue, ou o que foi feito no Kisi Estadio, vai ser feito diferente, onde o Parlamento toma um papel e garantiza que tudo, sabe, se estrae em posse. Bomachogueira é uma neighboringa constituição de mine, nós nos bordoamos juntos, e eu trabalho muito bem com o Honorable Rocha Yoka. Bomachogueira é que eu sou um dos dois MPs, com ele, que foram membros dos membros, que foram membros dos membros, e eu também represento o interesse do Partido aqui, que agora é verificado. Nós trabalhamos muito juntos. Nós trabalhamos muito juntos. Você pode ter visto, quando há, e ainda há, um problema em nosso bordo comum em Nyamonema, onde há um brilhão que foi feito, nós levamos um trabalho comum sobre a doença de nossos pessoas. Então, nós trabalhamos juntos. e nós quisermos mais acreditados. nós somos pertinentes, que é falei que resolvemos que em ano de período. Obrigado.